Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição deste podcast que toda semana recebe convidado ou um convidado. convidado especial ou convidados especiais. O programa de hoje não é diferente. E, aliás, perdão, é um programa diferente sim, porque estamos 100% ao vivo, ao vivo e exclusivo, Cristiano Silva, com um convidado que tem muito o que falar. Ele chega com uma missão, Cristiano Silva, de salvar o Grêmio do rebaixamento. É difícil, é uma missão complicadíssima, mas o homem é fera. Olha, Denis Abrão, que prazer. Vice de futebol, Denis Abrão. Tudo bem? Não, vice de futebol, tem um amigo Denis, de longa lá. Tem um amigo Denis, de longa lá. E, olha, no mínimo uns 25 anos. No mínimo. Está sendo bonzinho. Denis olhou para mim, ah, mas tu está velho, hein, olha aqui a barba. É, está velho. E eu estou careca. Ô, Denis, e aí, Denis? Como é que está sendo esse desafio? Maravilhoso. Primeiro, obrigado por estar aqui e tu atender a gente. Privilégio, Cristiano. Tu sabe que a gente sempre se deu muito bem. Tu, na tua posição de jornalista, que eu sempre respeitei muito. Obrigado. E eu, como dirigente... E eu sempre respeitei. Sempre respeitou. Então, é uma obrigação minha estar aqui. Eu devo satisfação à torcida do Grêmio. Eu devo explicação para a torcida do Grêmio. E a forma de eu poder expressar tudo que eu tenho para dizer para eles é através de vocês. Eu sei da minha... Eu sei a posição que eu estou ocupando, que não é minha. Essa posição não é minha. Essa posição é do clube. Eu estou vice-presidente de futebol. Eu não sou vice-presidente de futebol. Mas tu vem com a missão de salvar do rebaixamento. Tu e o Mancini. Eu te diria assim, com a missão de salvar, talvez sim, mas talvez não. Porque salvar, se o Grêmio estivesse morrendo. O Grêmio não está morrendo. O Grêmio passa... Ou melhor, está saindo de um momento crítico. Sem dúvida alguma. Por que eu digo está saindo? Porque eu conheci o ambiente que eu cheguei e vivo o momento atual. Eu cheguei embaixo de uma turbulência forte. Por quê? Porque vinha de muitas derrotas. O ânimo... Vinha de uma vitória maravilhosa contra o Flamengo. Aí toma quatro do Atlético Paranaense. Aí vai jogar em Fortaleza. Arma uma força-tarefa. Toma um gol inexplicável. E cai a casa. O Marquinho pede demissão. O Felipe se acerta com o Grêmio e sai num consenso. O grupo de jogadores meio perdido no meio dessa confusão toda. E eu tentando ajudar do outro lado. Sempre tentei ajudar. Sempre estava do lado do presidente do Grêmio. Sempre estive do lado. Por uma questão de afinidade até. Eu tenho um carinho pelo Romildo de muitos anos. Ele sempre foi um cara muito simpático comigo. Receptivo. Aliás, ele e a família. E eu sempre ligava pra ele. Teve momentos que eu liguei e disse... Olha, cara. Eu já vivi isso. Mexe. E aceita que o Grêmio está caindo. Ou então nós vamos cair mesmo. Sim. Se não aceitar que está na segunda divisão. Tu vai cair pra segunda divisão. Eu disse isso depois de Grêmio e Juventude. Ali, foi o teu primeiro jogo. Ali nós tínhamos que ter tomado a... Eu acho que ali nós tínhamos que ter agido. Não eu. Lá em Caxias. Ah, do Grêmio e Juventude lá em Caxias. Lá. Você está falando da troca do Comantec. Da troca do Comantec. Que não aconteceu naquele jogo. O Grêmio postergou. Mas o Denis, naquele jogo lá em Caxias, o Thiago Nunes foi demitido. E aí ele... Ah, eu não sabia disso. Ele pediu e ali a direção errou. Tinha que ter saído lá. Eu não sabia disso. Como é que é? A informação que se tem é que ele já era... Foi demitido lá. É que... E ele botou... Disseram, olha pessoal, está faltando um monte de jogador. Tem que ter tempo. E aí deram uma semana de prazo. Foi o jogo depois contra o... O Goianiense. O Goianiense. Perdeu. Em Porto Alegre. Perdeu. Perdeu. Aí caiu. E não deu como segurar. É que na verdade teve uma reunião de mais de uma hora. Dentro do vestiário. Lá no Jacone. Isso, demoraram pra dar entrevista. Eu achei que ele tinha caído. É, a informação que se tinha é que ele tinha caído. Exatamente. Eu achei que ele tinha caído. Aí eu liguei pro Romildo. Porque eu sempre... Na Vitória eu nunca tava... Desde o meu tempo, né? Sim. Vocês nunca me viram em foto. Não, não. Não, eu não... Tava sempre junto, mas não saia na foto. É, mas na hora da Vitória eu não saia na foto, não. Não saia na foto. Pois é. É, e o momento... O momento ele era... Ele era complicado, né? Porque o Grêmio acabou postergando a mudança no comando técnico. E depois teve a alteração. Depois veio aí o Felipão e você chega... E o Felipão salvou o Grêmio. Você acha, Denis, que conseguiu? Olha as vitórias que o Grêmio tem. Porque foram 20 pontos. O Grêmio tinha 2 pontos, né? Em 8 rodadas eu ganhei 2 pontos. Não pode... Ou seja, tu tá disputando 24, tu ganha 2. É, muito pouco. Jesus tá chamando, querido. Exatamente. Mas por que que o Felipão saiu? Te explicaram isso? Não, eu não... Eu não quero misturar nada, sabe? Eu não quero saber de nada. Não te deram um relatório, olha, tá assim... Não, 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 não. Não, eu recebia uma... Vou contar todos os detalhes. Eu, na quarta-feira, tinha jogo do Grêmio contra o Fortaleza e me ligaram, um amigo particular me ligou e me disse, acontece o que acontecer, hoje à noite o Marcos Herrmann pede demissão e tu é a bola da vez. Como é que é? Eu, bola da vez? Qual é a vez? Não tem vez pra mim. Eu não tenho a mínima condição. Tô vendo o jogo, o jogo não tá ruim. Tem um lance que ele é capital. No meio do campo, o jogador do Fortaleza dá um pontapé. Eu não vou dizer mais nada, tá? Mas tomou um pontapé no meio de campo, disse, deu cartão amarelo lá pra ser vermelho. E eu tenho informações... Um dia eu vou te contar tudo. Pode ser hoje. Não pode. Tem que esperar acabar o campeonato. Tem que esperar. Tem que esperar. E aquele jogo ali foi definitivo. E o Marquinhos já tinha tomado a decisão. O Marquinhos tava... Os jogadores sabiam que ali o vice-futebol ia sair? Acho que não. Acho que não. Porque o Marcos não saiu, né? O Marcos saiu do futebol. Mas o Marcos é vice-presidente. Eleito. Eleito e atuante. Isso. Eleito e atuante. É um cara muito forte dentro do clube. E o Marcos sai e eu escutei aquele troço e, puta, me veio aquele negócio na cabeça. Eu fiquei meio preocupadão, né? Acho que, porra, eu vou... Vou ser chamado. Não. Eu vou ligar pro Comildo pra sugerir um nome. Aham. Porque, porra, vou saltar na frente. Interviu de novo no futebol na gestão do presidente Fábio Koff. O Praes é um cara muito experiente. Foi campeão da Copa do Brasil, da última Copa do Brasil. Ele era o vice-futebol. Não. E, além disso, o Praes é um cara com muita experiência. E é um cara respeitado, né? Dentro do Grêmio. Ele tem um estilo todo próprio, né? Mas o teu nome era o nome da vez. Pois é, mas eu nunca admiti isso. Eu nunca senti isso. Mas como é que... Quando que o presidente Romilho te ligou? O presidente, ele me ligou pra me perguntar se eu tava vendo aquele negócio. Tu tá vendo aquele negócio que pra mim... Tô, mas tá difícil. Não, não tem como. Não vai, não vai topar, não vai topar. Tá com outros planos, não vai topar. Tá bom, tá. Chegou a falar o nome do Praes. Falei o nome do Praes. Não me lembro se eu falei, acho que falei. Mas não era esse o assunto, era um outro assunto nosso. E aí ele disse pra mim assim... E o que que tu acha... Quem é que tu colocaria de treinador? Acho que... Porra, agora tu me pegou de surpresa. Eu tenho dois nomes pra ele, que eu não vou citar aqui. Não era o Mancini, nenhum dos dois. Um era o Mancini, um era o Mancini. E o outro era o Lisca. Seu Verardi. Tu sabe por quê, né, Cristiano? Tu sabe. Bem vestido, bem trajado. Seu Verardi, eu sei mais ou menos. O apelido do Wagner, quando ele jogou conosco, da valise. Da maletinha. Da maletinha, de viajar, parecia um executivo, né? Seu Verardi. Seu Verardi dois, nós chamávamos o... E nós tivemos uma relação muito bacana com o Wagner. O Wagner sempre foi um cidadão, né? Ele era elegantíssimo, né? Pra jogar futebol, né? E ele continua meio biotipo idêntico, né? Ele corre pra caramba até hoje. Ele tem, parece que, 50 anos. Nem parece que tem 50. Ele é um jovem, né? Mas daí era o Mancini e o outro nome que era? Não, 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 não. O presidente me perguntou dos outros nomes. E eu disse, olha... O que tu acha do Mancini? Ele perguntou pra mim. Do seu Verardi? Ah, entendi. Aí eu cheguei... Pô, seu Verardi... Como seu Verardi? Sim! Aí eu contei pro Romildo. Romildo Ria. E tu tava a trabalhar com ele? Eu cheguei... Que isso, Romildo? Como tu tava... É um baita de um cara, meu amigão, cara. Teve no Grêmio aqui em 2008, saiu invicto. Pô, o cara é... E outra coisa, nós jogamos contra o América. O time do América tá arrumadinho. Sim. O time do América tá ganhando todo mundo. Tem um modelo... Ele tava em Porto Alegre. É um time estruturado. Com o Inter. Com o Inter, isso. Mas eu não sabia. Eu não sabia de nada. Eu não. Porque surgiu informação que quando o América tava treinando no CT do Grêmio, alguém chegou no Mancini e disse Olha, Mancini, o Grêmio vai te procurar. Não sei dessa história. Porque quem ligou pro Mancini fui eu. Ah! Eu liguei. Vou te dar os momentos, tá? Vou te dar todos os momentos. Aham. Ali pelo meio de dez, me liga o presidente Romildo com esse papo. Ah, eu acho que chegou a tua vez, bababá, treinador, bababá. Mas assim, um papo bem Romildo. Sim. O Romildo é um cara muito... É muito agradável conviver com ele, sabe? Ele é um cara muito atilado, muito moderno, muito... Ele conversa todos os assuntos. Ele é um cara... É parceirão. A gente gosta de algumas coisas parecidas, de se encontrar num barzinho lá em Osório. Eu não sou de Osório, mas eu tenho um cunhado que mora no mesmo condomínio que ele. Então eu pedi autorização pra aterrissar. O avião pode decolar na Taterra, ele dava risada. Então nós vamos pro barzinho lá da Chica tomar um trago, vamos. Mas você tava numa convivência já antes. Sim, mas nunca imaginei em trabalhar com eles, porque o estilo da gestão do Romildo era bem diferente do meu estilo. Os próprios vice-presidentes do... O Paulinho Luz. O Romildo botou todos os vice-presidentes dele na gestão do futebol. Sim. Então eu jamais imaginaria que ele iria me convidar. Quando ele me convidou, eu meio que tomei um choque. Mas o meu subconsciente me dizia alguma coisa, porque era muito forte... Em tudo que é lugar que eu ia, as pessoas comentavam comigo. E eu não tenho grupo político no Grêmio. Eu não tenho nenhuma facção política. Mas tu era do grupo do Cacalo. Não. Como grupo do Cacalo? Eu sou amigo íntimo do Cacalo. Será que na gestão Cacalo, ali tinha movimento político? Não, não tinha movimento político. Não tinha. Nós não tínhamos grupo. Naquela época não tinha esses grupos tão fortes que nem tem hoje. É, que mudou muito. Hoje o Grêmio tem 24 grupos políticos. Parece que são 25. Hoje tem grupo de um homem só. Sim, os caras fazem dois e querem botar três cadeiras no conselho. Eu nunca vi disso. Mas mudou tudo, né, Cristiano? Mudou tudo. E eu vou dizer mais, Denis. Mudou pra pior, tá? É, aí eu... Mudou pra pior, eu acho que baixou muito o nível. Aí fica pra ti. Aí eu não posso entrar nessa. E não é no conselho do Grêmio. No conselho do Grêmio e do Inter. Mas o presidente não tinha a paz igual. E eu vou te dizer outra. Tinha que reduzir em 50%. Mas o presidente Romildo não conseguiu a paz igual? Ele unificou. Uniu. Ele fez um... Ele foi estrategicamente perfeito, né? Ele conseguiu, por um determinado período, pacificar o Grêmio. E o Grêmio pacificado ganhou títulos, né? Sim. O clube pacificado ganha títulos. Por isso que eu não gosto muito de muito grupo. Eu não tenho grupo político no Grêmio. Eles brincam que eu sou do sem grupo. Tem um... Nós temos alguns conselheiros independentes. Que eu tenho alguma relação com eles, certo? Sem dúvida alguma tenho. Por quê? Porque eu sou independente. E nós, independentes, cada um diz o que pensa. Cada um tem uma corrente. Cada um tem uma forma de ver o Grêmio com as suas ideias próprias. E ninguém contesta. Elas são próprias. Mas, ô Denis, aí... Não, deixa eu continuar te contando o convite, né? O convite. Daqui a pouco vamos pagar essa conta. Ah, boa. Aí... Ele chega e diz pra mim assim... Pô, tem que assumir o futebol agora. Tô te convidando. Meu Deus do céu. Eu pensei assim. Tava na minha sala, no escritório, sozinho. Não tinha ninguém na sala. E eu sempre saio um pouquinho antes do meio-dia pra não pegar o rush. Porque eu almoçava antes, né? Hoje eu nem sei o que é almoçar, jantar, tomar café. Pô, antes eu fazia a minha ginástica de manhã com personal. Tomava o meu... Comia a minha frutinha. Vida tranquila. Vida tranquila. Com castanhas, né? Com um bom executivo. Isso, né? Um cara, né? Que já tá com... Degrado. Isso, né? Tudo organizadinho, planejadinho. Tudo no... Agora não tem mais. Tem aqueles que andam com remédio. Esse aqui é o da segunda. Ah, sim, sim, sim. Aquela caixinha com as divisões. Claro, claro. Sim, tem que tomar remédio. Agora mais do que nunca. E aí eu cheguei... Pá, cara, eu preciso primeiro ir às rádios. Aí vocês são os aviões. Eu não sei se vocês recebem informação de alguém. Eu não sei se tem alguém que conta. Porque é impressionante. Olha só. É de rir mesmo. Olha só. Eu pego o telefone e ligo pra um cara que é o meu melhor amigo. Ele é meu irmão. Ele é... Ele é padrinho da minha filha. Ele é meu padrinho de casamento. Eu sou padrinho de casamento dele. Ele é um baita de um executivo. Ele é um profissional de altíssimo nível. É meu amigo de infância. Hélio Nascimento. Liguei pra ele. Até a bola da vez, velho. Vai. Ele é gremista? Bota gremista nisso. Ele é primo e irmão do Deco Nascimento. Ah, onde o Deco? Grande Dequinho, né? Grande Dequinho. O Dequinho me viu nascer, cara. Você jogava tudo bola no Botânico ali, não? Nós jogávamos em tudo que era lugar, cara. Nós éramos do Bambas de La Pejorda. Era tu, o Deco, o Nando Gross? Eu? Não. O Nando Gross, nós íamos nascer. O P.A. O Nando Gross disse que jogava bola, que era habilidoso, camisa 10 e não sei o quê. E que já habilidoso, Nandinho? Fernandinho. Nós chamávamos de Fernandinho. Ele era pequenininho, cabeludo pra caramba. Acredita em que você quiser. Exatamente. Foi colega da minha esposa no colégio, cara. Tu acredita num troço desse? Foi colega da minha esposa no colégio. E eu liguei pro Ernest Nascimento. Ele, vai, vai, vai. O Ernest Nascimento é um grande consultor de empresas. É um cara que tem uma habilidade de relacionamento muito grande. E além de meu melhor amigo, ele é meu conselheiro. Eu me aconselho muito em tudo com ele. Eu tenho o privilégio de ter ele como amigo. Nós fizemos trocas fantásticas de informações, de conhecimento. A gente tá sempre junto, finais de semana. Hoje a gente sai pra jantar com as famílias. Onde nós tivemos junto num aniversário. Eu sou praticamente da família deles. É, irmão de alma. Irmão de alma. Irmão de alma. Aí ele te disse, vai. Vai. Vai, é pra ti mesmo, essa bronca, tu consegue. Vai. Tenho meu apoio. Eu lembro que eu te liguei, acho que foi quarta ou quinta-feira. E ele disse, ó, eu vou almoçar com o Ernest Romildo. E vou falar o que eu tenho pra falar. E se ele topar, nós estamos juntos. Isso. E aí, e tu disse, mas independente, e eu te perguntei, mas e o futuro? E tu disse, independente do que aconteça, dezembro eu saio. Isso, isso. Tu mantém isso, dezembro tu sai. Futuro a Deus pertence. Futuro a Deus pertence. Não, não é questão de mudar. É uma questão de convicção. Eu vim pra uma missão que eu sei qual é. E é espinhosa. Se eu conseguir, eu cumpro a palavra. E aí ganha moral pra ficar. Tu cumpre a palavra, sai. Sai. Não. Mas e a torcida vai impedir pra ficar. Sai por cima. Vai ser aclamado. É que não depende de mim, querido. Esse cargo não é meu, não me pertence. Não, mas tu te governa. Ah, sim, eu me governo. Bom, deixa eu continuar te contando. Depois nós voltamos pro governo. Aí eu ligo, ele me diz, aí eu pego o telefone e ligo pra minha mulher. Ela diz assim, que tá querendo conversar comigo, amor. Tá em tudo que é lugar aqui. As pessoas tão me ligando, me cumprimentando. Outras digitando. Tá entendendo? Amor, tá aqui nas redes sociais. Mas eu não aceitei. Eu convertei em sites. Em todos os sites. Em sites, exatamente. Mas eu disse, meu amor, eu não aceitei nada. Eu tô te consultando. Vê se tu me apoia. Porque se tu não me apoiar, eu tô ferrado. Porque eu vou, eu vou, eu já sei que eu vou pra uma batalha ferrada. Né? E ainda sem o teu apoio, bom, aí... Aí ferrou de vez. Aí ferrou de vez. E outra, eu tenho uma filha que é médica e mora no Rio de Janeiro. Que é casada, tá grave. Você é avô. Parabéns. Do João Pedro. Ó, parabéns. O nome do meu filho, cara. João Pedro. João Pedro. João Pedro, tá? Parabéns, parabéns. E liguei pra ela. E ela, paizinho... Que tu vai te meter nessa parada. Ah, pai, tu tem que te cuidar. Agora vem o teu, né? O teu bebê, que nós não sabíamos o que que era, né? Vem o teu bebê, pai. Tu tem que te cuidar. Não, tu não é mais aquele gurizinho. A patrola tá... É, tá enverrujada pra caramba. Aí eu disse... Aí ela chegou e disse pra mim... Eu falei com a tua mãe? A tua mãe meio que topou. Aí ela, bá, tu... Então vai, pai. Bom, quando ela disse isso, chega e bom agora. Então eu... Tô grandão. Agora eu me agrandei. Aí eu pedi um tempo pro Romilda. Preciso falar com a minha família e preciso falar com mais pessoas. Horas, isso não? Foram dias, foram horas. Foram, no máximo, duas horas. Eu lembro que eu te liguei e tu disse, ó... Vou falar agora. Vou falar. Aí eu perguntei... O Romildo me ligou. Cai a ligação. Esses telefones hoje pra cair a ligação. Não, é uma barbada, né? Não serve pra ligar. Não serve. Só pra... Aí eu, pá, liguei pra ele e perguntei. Aí ele me... Pá, desculpa, cai a ligação. Não, não dá nada, Romildinho. Nem esquenta. Vão pro pau. Bem assim a minha resposta. Vão pro pau. Mas eu quero... Onde é que tu tá? Em Osório ou em Porto Alegre? Eu tô em Osório. Então nós vamos falar no Viva Voz que eu quero olhar no teu olho. Chamou no vídeo? No vídeo. No vídeo. Por quê? Porque nós temos uma amizade, cara. Nós não vamos quebrar uma amizade na... Nós podemos divergir. Agora eu quero carta branca. E antes tu tem carta branca. Ó, aí eu fui. Antes da gente continuar, então, esse papo da carta branca, nós temos que pagar essa conta. Denis Abraão é o nosso convidado aqui no Dos Dois, hoje nas plataformas digitais. Estamos no Facebook, então você pode também deixar a sua mensagem por ali. Já tem muita gente participando. Daqui a pouco eu leio alguns recados aqui no Facebook. Mas lê todos. Não me põe. Sem filtro. Os bons e os ruins. É, sem filtro. Denis sem filtro, então, hein? Daqui a pouco o Cristiano Silva pode ler alguns recados aqui no Facebook. Tem um monte de hashtag fora. Fora Paulo Miranda, fora Everton, sem bolinha, fora Alisson, fora Diego. Daqui a pouco o Denis fala sobre isso. Porque nós temos que brilhar no telão com os nossos parceiros, que mantêm o nosso canal. Garimpos, joalheria e ótica. E com um presente hoje para os nossos telespectadores. Garimpos, o Robson mandou, hein? Eu, Cristiano, você chegou a ver o que tem aqui ou não? Eu confesso a você. Abre, abre para ver o que nós temos. Lá na Galeria São Luís, na Galeria São Luís tem a ótica Garimpos, joalheria e ótica. Olha aqui. É, na Galeria São Luís, em Canoas. Está aqui, estou mostrando. Mostra para a câmera da verdade. É um óculos Speed. É um óculos Speed. Então, você, nós vamos, depois do bate-papo com o Denis, a gente vai sortear. Muito bem. Para quem está acompanhando. Tem que ficar até o fim aqui, hein? Da nossa live com o Denis Abraão. Então, para garimpos, joalheria e ótica. Robson Medeiros mandou esse presente lá de Canoas para os nossos telespectadores. Aqueles que acompanham o canal dos dois. No YouTube, Bexiga e Rins, inclusive através de cirurgia robótica. Crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e descrição que o procedimento merece. Tá aí, portanto, o recado da clínica Uroteles, doutor João Pedro Teles, uroteles.com.br. E nós vamos terminar também o programa com um recado importante da doutora Bettina. Que é importante mesmo. Porque estamos fechando Outubro Rosa e ela vai trazer um recado para você especial aqui dos dois desta sexta-feira. que recebe hoje, né, e esse bate-papo é exclusivo e espetacular com o homem que pode salvar o Grêmio do rebaixamento. Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio. E aí aqui tem um monte de recado. O Silvio Agar, quando o Denis vai mandar essas pragas... Dá pra ler tudo, não dá pra ler tudo? Quando o Denis vai mandar essas pragas... Paulo Miranda, Vitor Ferraz, Diego Souza, ele bota Diego Cone, Bruno Cortes, Diogo Barbosa, Everton Cardoso e companhia do Grêmio embora. É o Silvio Aguiar aqui na live, no Facebook. Quer mandar metade do time do Grêmio. Pois é, mas eu não tenho nem 11 pra botar em campo. É o que temos na... Mas tu tá subindo o pessoal do Sub-20, né? Tô, hoje subiu dois. O Pedro Lucas e o Elias. E já estão... Vou te dar em primeira mão. Já estão confirmados na delegação. Vão ficar no banco. Pro jogo contra o Palmeiras, então, é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. E o Jeromel volta? Volta. Mas eu não vou escalar o Grêmio aqui. Não, não, não. Mas tem gente que... O Jeromel era uma dúvida. Mas não, mas o Jeromel vai jogar. Vai jogar. Isso é o afirmo pra vocês que jogam. Jeromel e Kahneman depois de muito tempo. Jeromel, Kahneman e Cortes. Cortes na esquerda porque o Rafinha vai pra direita. Porque o Vantan... Não, Rafinha não vai pra direita. Rafinha tomou o terceiro guardão amarelo. Rafinha tomou o terceiro amarelo. Rafinha tomou o terceiro amarelo. Então, o Jeromel volta. Volta. Essa é a notícia. Tá confirmado, então, ao lado do Kahneman no sistema defensivo. Essa é a informação que você tá recebendo. Tudo bem que é o seguinte, né? Ele treinou forte ontem e hoje. Espero que amanhã ele esteja em perfeitas condições. Até onde eu sei, ele tá em perfeitíssimas condições. O Jeromel. O Jeromel. O Denis... O treinamento foi forte ontem, muito forte. Você foi vice-administração do Fábio Koff. Foi o maior presidente da história do Grêmio. Pelo menos da história que eu conheço do Grêmio. Sim. Você foi vice-presidente do Cacalo, que aprendeu muito com o Fábio Koff quando foi vice-presidente do Fábio Koff. Eu fui vice-presidente de administração e primeiro vice-presidente do doutor Fábio. E foi o primeiro executivo de futebol do Grêmio. Foi o primeiro vice-presidente do Cacalo e foi o primeiro, eu acho que foi o Márcio Bolzoni lá em noventa e oito, noventa e sete. Chegou a ser executivo? Chegou um pouco, é. Aí ele virou o juiz cabeça pra baixo na Copa Sul lá e aí saiu, né? Não, ele era médico. Ele não era mais o executivo. Não, o diretor... É, o primeiro oficialmente fui eu. Fui eu. Sabe tudo, todos os segredos do vestiário? Eu aprendi muito, 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 muito com o... O presidente Fábio sabia muito de vestiário. Claro, poxa. Era uma águia. O Cacalo, fenômeno. O workaholic de vestiário, sabe? Aquele cara que ele não perde tempo. O goleiro se machucou, a meia-noite ele me liga de Fortaleza, ele estava em Torres. E meia-noite ele estava em Fortaleza, contratando o Reuser. O Eduardo Reuser. O Eduardo Reuser. E aprendi muito com o presidente Guerreiro. O presidente Guerreiro. Muito. Era presidente e foi o executivo dele. Na parceria com a IAC. E outra, aprendi muito com o Rafael Bandeira dos Santos. Rafael Bandeira dos Santos. Que foi o presidente do rebaixamento. Baita, olha, baita vice-presidente de futebol. Ele, Cacalo, Guerreiro, doutor Fábio, esses caras aí... Quando tu estava fora... R, R, não posso esquecer. Raul Reg. Raul Reg de Freitas Lima. Doutor Grenal. Doutor Grenal. Adalberto Praes. Eu me inspiro muito nesse... Bah, o seu Petri é o pai de todos, né? Seu Petri. É, esse aí... E o seu Veráge? Esse aí era... O seu Petri era mais... Como é que eu vou te dizer? O seu Petri era mais... Bico calado. Silencio. Coita, manipulador, articulado, quieto. Um estilo diferente, mais sábio. Aprendi muito com o seu Petri, mas muito. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Tu tem num grupo onde tu termina uma temporada com uma lista de dispensas. Vanderlei, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Brás, Michel, Everton... Acho que não esqueci de ninguém. Luiz Fernando... Enfim, a lista era basicamente essa. Aí tu consegue liberar alguns e fica com outros. Não, eu não liberei ninguém. Não, não, o Grêmio. Ah, o Grêmio. O Grêmio. Sim. O Grêmio. E sempre... Isso eu aprendi com o Cláudio Cabral na época de Mandeirantes. Quando tu tem jogador... Eu não vou dizer ruim. Um jogador que não é compatível com o momento... O que que tu faz? Tira do grupo, senão ele vai jogar. Se não, ele vai jogar. Vai jogar. E aconteceu com o Paulo Miranda. Por que que acontece isso? Inclusive o pessoal tá perguntando muito aqui sobre a situação do Paulo Miranda. Que acaba desagradando o torcedor pela falha contra o Atlético Goianiense. Não, é que não é contra o Atlético Goianiense. Foi contra o River Plate. Foram outras saltas e sombras. Não, mas vamos lá, vamos lá. Contra o River Plate, não. Contra o River Plate, a culpa não foi dele. Contra o River Plate, ele era o melhor. Ele tava acabando com o jogo. Sentiu câimbras. Mas por que que ele sentiu câimbras? Porque nunca botava ele pra jogar, velho. Entrava todo e qualquer zagueiro que tinha no Grêmio, menos o Paulo Miranda. Aí não tem como tu aguentar um jogo daquela intensidade, um cara que tá seis meses parado, sem fazer uma partida. Tem que ter câimbra. Concordo. E aí, infelizmente, ele sai. E o Bressan faz um. E o Bressan... Por que que a gente é apaixonado por futebol por esses detalhes? Agora, vou responder de uma maneira bem prática. Toda essa situação, todos os jogadores. Gente, eu não posso contratar ninguém e eu tenho que ter a habilidade de não quebrar nenhum cristal. E mantendo os motivados. E criar um processo interno, um ambiente interno de motivação. Aí a gente olha assim, né? Motivar uns caras que ganham 300, 400, 500 mil por mês. Já são motivados, tem que tá motivado. Eu ganho dois e dou. É verdade, eles têm razão. Mas não fomos nós, não fui eu que inventei isso, nem tu, Cristiano, nem tu, Jesus. O mundo da bola é assim. O que que nós vamos fazer? Nós temos que ter a habilidade, essa é a função do dirigente. De contornar, de administrar conflitos e problemas. E trazer soluções pra unificar. Porque são muitas culturas diferentes. São gente de países diferentes. São gente de regiões diferentes. Com ideologias diferentes. Com religiões diferentes. Com princípios diferentes. Com formações diferentes. E tu conseguir congregar tudo isso num único objetivo é difícil. E essa é a função do gestor do futebol. Eu estou, eu não sou o vice-presidente do futebol. Eu estou o vice-presidente do futebol. E tô me esforçando pra tentar fazer o que eu fiz nas empresas que eu dirigi, nas empresas que eu possuo hoje. no Grêmio. É muito diferente da época que tu foi dirigente lá no final da década de 90 e início de 2000? Não. Não mudou nada. Só a tecnologia que aumentou. E hoje tá mais direto. Eu te diria assim, ó. Não, e tá mais... Tem uma coisa mais fácil. Não tem vocês. Os perseguintes. Lembra que eu chamava vocês de perseguintes? Mas um dia eu acho que a gente volta. Se bem que eu acho que a gente não volta nunca mais. Mas sabe que pra mim era... Eu gostava mais. Eu também. Eu gostava mais. Sabe? Do dia a dia? Eu gosto do troço mais aberto, mais... Sabe? Vocês não imaginam o que é... Eu fui a todos os jogos dados. A pandemia eu ia nos jogos, né? Sim. Eu... Eu entrava. CBF dava 50 grandências a convidados. Não, mas eu... Eu algumas vezes era convidado. Outras não. Sim. Mas eu ia. Mas ninguém te barra também, né? Pois é. Ninguém me barrava. Então eu vou, né? Poxa vida. Se bem que o presidente qual foi? O barrado na arena. Mas foi, foi. Não reconheceram ele. É verdade. Mas a minha eu tive sorte. Então vamos lá. Eu tive sorte. E é muito ruim tu ir num estádio e não ter público. É muito ruim tu ir pra um treino. Eu no começo agora, porque eu tô... Na verdade, parece que eu tô um ano no Grêmio. Dois anos no Grêmio. Eu tô há duas semanas, gente. Hoje tá fazendo duas semanas que eu tô no cargo. Ou seja, se tu for... Porque... E é duas semanas mesmo. São 14 dias. Porque tu trabalha pra caramba, cara. Tu trabalha muito. E eu tô há 14 dias lá. E parece que eu tô um tempão. E eu sinto falta... Eu sinto falta da relação com... Não é? Não tô aqui rasgando seda porque eu não tenho aspirações maiores. Tá entendendo? Eu sou eu. O Cristiano me conhece bem melhor. Ele sabe que eu não mudei nada. Eu sou o mesmo cara. Talvez... Claro, eu tô mais velho. Tô com cabelo branco. Tô meio careca, né? Mas até tô mais magro. Hoje mandaram uma foto minha com o Leão. Eu pesava, na época, 96 quilos. Hoje eu tenho 85. Mas, ô Denis, eu acho importante esta relação, porque tem coisas que a direção não vai passar porque não tem que passar, porque é de, como diria o seu Petri, consumo interno. Economia interna. Economia interna. Isso. Mas tem outras que a gente vai perguntar, até pra poder repassar pra ouvinte, leitor e telespectador, é necessário. Claro que sim. É necessário. Que tem coisas que não vai ser na imprensa do Grêmio que vai ser divulgada. Não. Porque lá, lá tem que filtrar. Lá eles filtram tudo. Exato. E eu concordo contigo. Mas eu acho também, aí eu vou falar um pouco do lado jornalista. Tem muita merda no nosso lado, cara. Tem muito cara que acha que sabe, não sabe patavina nenhuma. Hoje qualquer bunda rachada acha que é jornalista. Youtuber. Não, não. Nós somos youtubers. Na verdade é o seguinte... Mas só um pouquinho. Tu é jornalista, cara. É, o Gênesis é jornalista. Vocês são jornalistas, cara. Informação. Não, não. Ontem... Não, a Mora aconteceu ontem, ontem. Me ligaram perguntando primeiro. O Bruno foi... O Breno foi vendido pro Palmeiras? Ué? O goleiro. O meu goleiro, o goleiro do Grêmio. O titular. 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 Foi vendido pro Palmeiras? Não. Hoje me ligam... Eu mostro o telefone. Um cara de Portugal querendo saber do Breno, se o Breno mesmo tinha sido vendido. Mas vem cada um dia que sai isso. Alguém inventou uma informação pra ganhar... Outra coisa. Eu tô chegando de Goiânia morto, porque eu não dormi a noite inteira. Eu já contei pra vocês. Dormi às três horas da manhã. Fiquei conversando com o Mancini. O Mancini foi pra Piracicaba, pra Ribeirão Preto. Visitar a família. Porque no outro dia era folga. Nós ficamos conversando até três horas da manhã. Chateados. Chateado, mas otimista, né? Porque, pô, primeiro tempo foi um massacre. Aí nós tomamos um gol idiota. Idiota. Um gol besta, né? Um gol que não poderia ter acontecido. E aí o time dá uma... Termina o primeiro tempo, o time afunda. Afundou. Psicologicamente é... Por quinze minutos. Depois, mesmo com a expulsão do Paulo Miranda, com dez homens, nós continuamos criando chance. E outra coisa que tem que ser clara, assim. O Wagner não conhece o plantel. O Wagner tá conhecendo a característica dos jogadores. Não conhece as características dos jogadores. Agora já... Mas são pouquinhos, Jason. Boas semanas? Quatorze dias, velho. Não, não é pouco. É muito pouco, cara. Eu... Cara, eu não conheço todos os funcionários que tem lá. Os do meu tempo eu conheço todos. Agora, de hoje, eu não conheço ninguém. Os novos, não. E eu tô pisando em ovos, cara. E eu tô me virando. E eu tô conversando com as pessoas. E eu tô me adaptando. E eles se adaptando a mim. E nós estamos conversando. Só que eu tenho uma vantagem. Eu tenho uma vantagem. Eu tenho uma relação com o Wagner muito bacana. Sempre foi assim. Sim. E o Wagner é um cara limpa. O Wagner não tem aqueles vícios. Aquela artimanha escondendo leite, botando uma carta aqui, te metendo uma bola ali. Não. O Wagner é cara limpa, cara. É muito bom conviver com ele. E ele tem um auxiliar que é fantástico. Ele tem uma equipe muito boa. Eu tô muito satisfeito com eles. Tomara, tomara que nós consigamos os resultados. Ô, Denis, você falou há pouco sobre a questão da carta branca. Eu gostei quando você disse, olha, eu vou, mas eu quero carta branca. O que que na prática significa essa carta branca? Eu não sei se eu puder ser quem eu sou. É dizer o que eu tenho que dizer. Doa quem doer. Vai doer uma vez só, cara. Mas eu vou dizer. Mas chegou a dizer isso pra algum jogador? Vem cá. No cantinho. Não. Eu conversei com o grupo. Conversei com o grupo de jogadores. Converso seguido com o grupo de jogadores. Nós estabelecemos uma parceria que tem que ser bom pra ambos. Tanto pra eles quanto pro Grêmio. Essa parceria que nós estabelecemos tem que ser bom pra vocês e tem que ser bom pro Grêmio. Se só for bom pra vocês, não me serve. Se só for bom pro Grêmio, não serve pra vocês. Então nós temos que fazer um negócio bom pros dois. E eles entenderam? Eles estão comprando a ideia. Eles me receberam muito bem. Eles já me cumprimentam, todos eles. Eles já batem papo comigo. Eles já estão me conhecendo. Por quê? Porque eu sou autêntico. Isso é carta branca. O vestiário tu tem que lidar com a verdade. Ah, com a verdade. E sim, tem problemas. Tinha problemas? Sim. E eu chamei, eu conversei. Eu converso com o Jeromel. O Jeromel é uma grande liderança. É um cidadão. Um cidadão. Ele tem uma postura muito bacana. Eu não posso até agora me queixar de ninguém. Agora, que eu vou, que eu falo com alguns em separado, falo. Dá aquela apertada. Dou uma chegadinha, sim. Eu observo. Tem gente fazendo corpo mole? Não. Se tiver, vai sair. Não, 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 não. Mas tu não percebeu isso? Isso aí é o seguinte, velho. Isso aí é o seguinte. Se tem alguém fazendo corpo mole, a hora dele vai chegar. Porque eu vou pegar. Ah, mas não tem. Se vocês vissem o treino, esse aí é um problema também, né? Porque o jornalista, ele te ajuda, cara. Tu sabendo trabalhar com jornalista, ele te ajuda. O setorista. Porque o setorista, ele de tanto viver lá. Opa. Ele passa pra ti. Eu usei muito esses caras. Eles achavam que o Miozal usava eles. É uma troca. Eles me davam as barbadas. Exatamente. É uma troca. É uma troca. Eles me davam a barbada. Vocês me davam as barbadas. Aquele lá tá treinando... Ah, um treinista, tu tá vendo lá? Tá sempre... Eu dou ela a pierna. Tá sempre de chinelinho. Tá sempre no DM. Só que no Olímpico tinha uma vantagem. Eu via todo mundo chegar. Ah, o Olímpico era bom, né? Na arena. É muito bom. O suplementar de um lado chegava... Era aqui no vestiário e já atravessava o suplementar. Pronto. E eu via todo mundo que chegava e tinha que passar por mim. Ah, isso aí. Matos, sabe que eu tenho uma saudade do Olímpico? Eu também. Pô, eu não posso nem passar lá. Eu não posso nem passar lá. Eu não tenho, pô. Ah, eu olho aqui e dá uma dor. Dói. Dói. Bah, eu lembrava. Isso é carta branca, viu, Geisa? É poder dizer a verdade. É isso aí. É poder tomar a decisão que eu queira tomar sem ter que estar politicamente correto. Não, não votar, vou cometer erros, vou errar, mas tem que acertar mais do que errar. E eu me proponho a isso. Agora, vou demitir alguém? Vou botar da porrada em porta? Para com isso, eu nunca fiz isso. Eu sempre fui um cara de diálogo. Sim. Eu sempre fui um cara de gestão. Eu sempre fui um cara de compartilhar problemas e dividir problemas e procurar seccioná-los e resolvê-los. Sim. Agora, eu quero autonomia. Não vem me pautar que eu não topo a pauta. E como é que entra o Sérgio Vasquez nessa? Ah, o Sérgio é meu grande amigo, né, cara? E é um cara que conhece vestiário. É um cara que conhece categoria de base. E é um cara que me é fiel e tem disponibilidade. E é amigo. Sérgio, é o teu olho quanto eu não. Exatamente. Exatamente isso. Deixa eu pedir, então, para os nossos amigos que estão acompanhando. Se você não está inscrito no canal no YouTube, vá lá e te inscreve dos dois. Te inscreve no YouTube dos dois. Contamos com a sua inscrição. É importante. E deixa o teu comentário também. Dá o teu like para essa entrevista com o Denis Abraão. Carta branca total para salvar o Grêmio desse rebaixamento, que seria o terceiro da história do Grêmio. Não vai ser. E não vai ser. Não vai ser. O Grêmio não vai cair. O que eu te levo a ter essa certeza, Denis? A evolução do dia a dia. Hoje eu não tenho, eu não consigo terminar. Antigamente os jornalistas me ajudavam. Porque eles me davam o bisu. Eles me davam as barbadas pelas experiências. Nós fazíamos uma troca muito grande. E não era uma troca combinada. Não era troca. Não tinha combinação. Tu cria um vínculo. Tu cria uma amizade. Pô, quando o Cristiano me ligou, tu me ligou falando, como é que eu vou negar um pedido? Cara, hoje em dia eu saio com a minha mulher, cara. Daqui a pouco a gente vai te liberar. Vai te liberar, né? Oito e seis. Eu disse que oito horas estava em casa, vou tomar um pau da mulher quando chegar. Estamos liberando. Mas agora mais cinco minutos não dá nada. Então, eu sinto falta do jornalista no estádio porque ele me dava barbada. Hoje não. Hoje é tudo eu, né? Claro que tem um diretor executivo que é muito competente. Diego Serra. Diego Serra é muito competente, cara. O cara é bom. Parceirão. Tem o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. É um cara sensacional. A história de vida desse cara é linda, cara. Linda, linda, linda. É um cidadão, olha, na verdadeira acepção da palavra, cara. É uma pessoa humana extraordinária. Olha, é um privilégio conviver naquele ambiente lá. E por que eu tenho essa certeza? Porque eu estou vendo a evolução das coisas. Eu estou vendo o caminho que as coisas estão andando. Ninguém melhor do que tu para falar para o torcedor isso aí. Eu estou com um sentimento bom. Eu acho que nós erramos muito e nós estamos acertando, nós estamos trabalhando muito. Mas o cálculo tu acha que tem que fazer 50% dos jogos que restam? Não, não. É menos? Eu acho que nós temos que ganhar, nós temos que pontuar. Nós temos que, olha o termo que eu vou usar, não me interpretem mal. Nós temos que voltar a pontuar. Não dá para ganhar ou perder, cara. O empatezinho às vezes é maravilhoso. Contra o Palmeiras é um bom? Jogando em casa? Olha, é que depende da situação. Se tu está ganhando 2x0 empate, é ruim. Agora, se eu estou perdendo de 2x0 empate, 2x2 é bom. Mas e a distância para dar esse salto? Mas só um pouquinho. Aí tem uma cartinha aqui. Que carta é essa? Tem que olhar o carnê. Tem que olhar os jogos. Eu tenho na cabeça todos os jogos do Grêmio. Tem que saber como é que vão acontecer. E tu faz projeção? Vou fazer tantos pontos aqui, tantos pontos ali. Não, eu não faço isso. Eu só penso no Palmeiras. Eu não sei qual é o próximo jogo. Eu sei, mas não sei. Eu blindo. É uma peteleira. Eu blindo. Eu blindo. Pode ser uma pedrilha e pode ser bom. Mas por quê? Pode ser bom. É o Atlético Mineiro. Vai brigar por ti. O Palmeiras tá brigando por G4. E depois tem o Inter, né? E depois ele é campeão. Mas lá no final, tu tem a esperança de pegar ele na ressaca no final. Não, pegar na ressaca não. Eu vou pegar ele na ressaca. É o último jogo da rodada. Tá bom. Aí sim. Ele já é campeão. Mas eu jogo com o Bragantino. Eu vou falar no Palmeiras. Mas eu tô mostrando pra vocês. Eu tô dando sinais pra vocês. Que eu tenho as minhas convicções. Tá certo. Eu tô dando sinais pra vocês. Vocês são extremamente inteligentes. Tu, Cristiano, eu conheço muito mais que o Jason. Sim, claro. Tu é inteligente, cara. Eu te manjo há muito tempo, cara. Tu já sabe qual é o caminho. Tu já entendeu essa jogada, né? Eu não posso tirar o foco do Palmeiras. Tu pode pegar um Flamengo morto. E tu pode pegar um Atlético Mineiro em ressaca. A gente faz isso. Que mais? Tem mais coisa. O Bragantino campeão da Sul-Americana. O Bragantino na ressaca da Sul-Americana. Que mais? Bom, aí tu tem o Inter, que Grenal, tudo pode acontecer. E eu acho que no Grenal, o Grêmio vem ganhando e... Enfim. Grenal ou é Grenal? Não vou falar no Grenal. Vou falar no Palmeiras. O São Paulo, tu vai pegar... O São Paulo é aqui, né? Eu vou falar no Palmeiras. O que tem no Palmeiras? O Palmeiras tem um grande clube. O Palmeiras é forte. É forte pra caramba. Mas ele joga de uma maneira diferente. Tem grandes jogadores, mas joga de uma maneira diferente. Nós estudamos tudo do Palmeiras. Mas o Palmeiras joga... Tudo que tu pode imaginar no contra-ataque. Joga no contra-ataque. E tu vai ter que ir pra cima. Por quê? Vou me matar? Se eu sei que ele joga no contra-ataque, vou me atirar em cima dele. Tu vai dar bola pro Palmeiras e o Palmeiras não vai saber o que fazer. Não sei. Não sei. Vamos ver. Aí tem o Wagner Monsinho, né, cara? Aí não sou eu. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que dar as ferramentas pra ele. Agora, você já vira como é que é o balanço, né? Sim. E outra coisa. Se eu não tiver a competência de fazer esses pontos aí, aí eu tenho que... Desculpe. Aí eu tenho que cair. Por que é que tu disse que a responsabilidade é toda minha, tudo meu? Porque é comigo. Se tu pegou agora. Mas eu aceitei. Quem aceita o passado, aceita o presente e o futuro, querido. Quem que é o presente e o futuro tem que aceitar um passado. Mas não é justo. Justo? Por que que... Como é que eu vou te dizer? Eu aceitei. Eu aceitei. Tem bicho extra pros jogadores? Não. Mas vai ter? Não. Aquilo que foi acordado lá em cima. Premiação existe. Bicho extra não existe. Mas a premiação é se salvar do rebaixamento. Os números colocados aqui com todo respeito, é um grande profissional que eu conheço e me conhece. Há muitos anos, o editor de esportes, sempre editor de esportes do Correio do Povo, Wilter Momba. Wilter Momba. Triplicou o número. Quadriplicou o número. Eu digo com toda a convicção. Porque eu conheço. Eu não conheço todos os números do Grêmio, tá? Tá, mas vamos lá. Mancini, é verdade que a premiação de 5 milhões de reais... Não! Não existe isso. Sob hipótese nenhuma. Ele vem só pelo salário e o projeto de o ano que vem ficar no Grêmio. Ele veio, ele fez um contrato de um ano e dois meses, ou três meses, até o fim do ano que vem. Ele trouxe a sua comissão técnica e é isso. E não tem premiação pra ele se tirar? Se tirar... Não, se tirar ele tem uma premiação de... Que é uma premiação básica... Que não são 5 milhões de reais. Quanto é, Odense? Mas nem com banda de música, gente. É isso que eu fico louco. De onde é que surgem esses números? Não é nem... Olha, gente... Não é metade? Mas nem... Quanto é que você vai pagar pro Mancini salvar o Grêmio? Não vou pagar... Isso é economia interna, mas eu juro pra vocês... Eu dou a minha palavra pra vocês, que não é 10% do que estão falando, gente. Que são... Não é 10% de 5 milhões de reais. 5 milhões. Mas claro que não, cara. Tá bom, tranquilo. Confiamos no... Jogadores, tem premiação se evitar o rebaixamento? Premiação... Existe uma premiação já acertada com os jogadores antes da minha chegada. Antes da minha chegada tem uma premiação pros jogadores, sim. Mas essa premiação deles... Não é pra não cair. É, isso... Não, 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 não. É uma premiação... Porque lá no início do ano, a gente sabe. Campeão bateu o brasileiro é tanto, G4 tanto, G7 tanto, Sul-Americana tanto. Mas nesse debate, lá em cima, no início, se fala em rebaixamento o público tamanho do Grêmio? Não se fala, mas hoje eu tenho que imaginar tudo. Tá, mas aí que tá. Então, devido às circunstâncias, chamaram as lideranças, olha, se evitar o rebaixamento é tanto. Tem uma premiação. Tem uma premiação. Tem uma premiação. Mas é longe do número apontado. Eu não sei qual foi o número apontado. Desculpa. Mas então, aí eu vou te dizer... Cinco milhões. Cinco. Pra o Mancini. Que não é. Não, não, não. Eu dou a minha palavra de honra pra você. Tá fechado. Não é. E não é dez milhões, mas nem com banda de música pros 44 funcionários que o Wilton escreveu. Mas quanto é que é, então? É muito menos que isso. Mas muito menos mesmo. Não pode acreditar em mim. Não, acredito. Muito menos. Mas muito menos mesmo. Mas tem a premiação. Bom, tá certo. Tem uma premiação. Tem. Ô, Denis, você nesses 14 dias que está aí na frente do futebol do Grêmio, você já conseguiu ter o diagnóstico do porquê que um time que paga em dia, paga bem, tem um time que é bom, não é pra talvez ser o campeão, mas não é pra estar na zona de rebaixamento? Vou te explicar rapidamente. Você tem o diagnóstico? Tenho o diagnóstico. E outra coisa, nós sabemos porquê que nós perdemos o Patrícia de Goiânia, nós sabemos porquê que ganhamos o Juventude. Ah, não, meu cara. É isso aí que eu te disse que é a carta branca. Tu tem que saber na vida porquê que tu ganha e porquê que tu perde. Se tu não souber, tu tá ferrado. E eu sei porquê que nós ganhamos o Juventude e eu sei porquê que nós perdemos pro... Nós temos o diagnóstico. Porquê que ganhou do Juventude? Ganhou do Juventude porque nós criamos um ambiente favorável. Porquê que eu perdi o Patrícia de Goianiense? Porque eu deixei de matar. E o futebol, ele é assim. A minha mulher vendo o jogo disse, amor, eu me lembrei de ti. Porquê? Quem não faz, leva. A bola pune. Bola pune. Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. A bola pune. Tchê. Tazé. Os primeiros quarenta minutos, a nossa aposta de bola foi super... Não é aposta de bola. Nós jogamos setenta por cento do tempo no campo do adversário. Denis, eu vi o mapa de calor. Tu viu o mapa... O mapa de calor do Atlético Goianiense, ele ia até o meio campo. Ele não ia pro ataque. Posso te dizer uma coisa? Nós sabíamos disso. O Atlético Goianiense tem uma campanha pife em casa. Ele ganhou do Atlético... Simplesmente do Atlético Mineiro e do Grêmio. Por quê? Porque ele foi atacado. E era tudo que ele queria. E era tudo que... Porque ele joga com os dois meninos, aquele do Corinthians, o meio esquerdo e o atacante pelo lado direito. São dois velocistas. Jogam pra caramba. Correm pra diabo. E tu viu que o Wanderson tomou a bola nas costas porque ele tava com medo? Por quê? Porque tava fazendo dois um em cima dele. Porque não voltava a marcação. Ali o Paulo Miranda deu uma vaciladinha, né? Não marcava um lateral. O lateral tava livre, leve e solto. Mas aí tá um problema no meio campo. Não. Não tinha que ter mexido? Não tinha que ter... Vamos lá, vamos lá. Não vamos... Não vamos entrar na individualidade que eu vou fugir. Não vamos personificar. Exatamente isso. Tá bom. Não, não vou... Eu vou fugir. E isso aí é carta branca. É poder dizer a verdade. Mesmo que ela doa. E essa relação eu tenho com os jogadores. Ou melhor, nós estamos começando a manter uma relação profissional. E amistosa. Mas amistosa até por aí. Tem que cobrar. Amistosa até por aí. Não vai passar a mão em cima dos caras. Não, de ninguém. Agora, eu não concordo com uma crítica que a torcida do Grêmio, que é a grande responsável por eu estar nesse momento, porque eu sou torcedor raiz, cara, que nem eles. Eu sou frequentador da Geral no Beira Rio, quando tinha Grenal. Eu sou torcedor de ir pro estádio de manhã. Eu sei o que eles estão sentindo, porque eu sou isso. Eu sou que nem eles. Eu estou vice-presidente de futebol. Agora, a crítica que fazem ao Alisson e ao Diego Souza, eu não concordo. Desculpe. Desculpe. E ao Jean-Pierre. Eu não concordo. O Jean-Pierre pode dar muito mais. Ele sabe disso. Mas por que que não dá? Porque isso já é histórico. Mas, querido, querido, tu tem que conquistar isso. Nas categorias de base, ele era um menino assim. Ele foi criado assim. Tu tem que, aos poucos, ir lapidando. Ele tem qualidade, tem. Se ele tivesse intensidade, ele era um fenômeno. Sim, mas é isso que se espera dele. Mas isso se espera dele. É isso que eu espero. E é isso que eu estou tentando falar com ele. É isso que eu estou mostrando para ele. Passou treinador e saiu treinador e dirigente. Parece que cada vez mais ele afunda. Eu te diria assim, contra Juventude, ele teve uma grande atuação. Eu acho que foi uma das melhores partidas dele no Grêmio. Ele deu carrinho, ele cabeceou, ele pulou, ele dividiu. Ele tem que ser melhor trabalhado. E esse é o desafio do dirigente. É entender essa situação, é saber, é identificar esse problema e corrigir esse problema. E ter resultado com a correção desse problema. E o Alisson? Pô, o Alisson é um... Ah, ele se entrega. O Alisson se entrega. Não, ele se entrega, mas... Querido, querido, se ele tivesse uma qualidade excepcional com a entrega que ele tem, ele é o maior jogador do mundo, cara. O Alisson se entrega. Pô, olha o jogo, Cristianinho. Tu conhece futebol, cara. Não, eu vejo, eu vejo entrega. Ele é um jogador extremamente importante. Por que... Aí eu vou te fazer a mesma pergunta que tu me fizesse aqui. Por que que todo treinador que vem, chega, bota ele no time? É isso aí. Isso tem... Tem que concordar com o Dênis. E aí eu vou te fazer uma outra situação que é a seguinte. Por que que o Campas não firma? O Campas é um menino. É um menino. Que nós vamos ter que formar. O Matheus Sarará é um menino e entra com vigor, com uma vitalidade, uma raça diferente. Só que ele é brasileiro, conhece a aldeia e tá com todo o lastro familiar junto dele. Já não. O menino Campas teve que trazer uma tia pra morar com ele. Ele é um menino, cara. Ele tem 21 anos. Ele não fala... Ele não entendia o português. Ele tá tendo aula de português. Ele tá se aculturando. Ele tá conhecendo o Porto Alegre. Ele tá conhecendo a grandeza. Ele vem do Tolima. Ele não sabe o que que é um Grêmio. Agora, ele tem potencial. Ele tem muito potencial. Ele tem que desenvolver esse potencial nele. Mas largaram as feras, né? Ah, pois é. Esse é o problema. Esse é o problema. Tem que dar tempo ao tempo. Talvez, se ele tivesse vindo no final do ano... Eu acho que ele pode até nos ajudar esse ano ainda. Eu conversei muito com o Wagner sobre o Campas. Muito. E o que que o Wagner diz? Vou testar. O Wagner é um cara sensacional. É bom de papo. Tudo que tu diz pra ele, ele aceita, cara. Tem que ser assim, né? É, e ele me diz também, e eu aceito. É uma relação transparente. É uma relação transparente. Claro, tem que ser assim. E eu disse pra ele, eu vou te ajudar. Eu disse pra ele, eu tô aqui pra te ajudar e vou te ajudar. E se tu não concordar, tu tem que dizer na minha cara e eu vou dizer na tua cara. Porque nós temos uma relação aqui de amizade e de profissionalismo e de obrigação de tirar o Grêmio dessa situação. E nós vamos conseguir tirar. Já se ouviu que o Rafinha não é uma boa liderança no vestiário. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário. É um cara comprometido. Ele bate papo com o Wanderson pra caramba. Ele fica conversando com a gurizada. Ele, aquela batida que ele dá com o pé assim, que a bola vai a morrer. Ele tá ensinando o Wanderson a bater. Ele tava no jogo com a gurizada toda, sentado junto com o presidente, que eu chamo de presidente, que é o Fernando Henrique. O nosso presidente, né? Ah, sim. Fernando Henrique. Claro, claro. Eu chamo o Fernando Henrique de presidente. 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 Por que que eu defendo o Diego Sousa? Porque o Diego Sousa, quantos jogos jogou o Diego Sousa, quantos gols ele tem? Ah, o Diego Sousa é goleador. Quem tem a média melhor do que a dele? Me diz um. Mas ele não tá gordo. Ele tá um pouquinho acima do peso. Eu vou defender o Diego Sousa a... Cara... Mas se tu tem o Borja... Tu mesmo tá... Mas só um pouquinho, cara. Como tem o Borja? Quem tem um, não tem nenhum, cara. Cara, mas tu tinha o Borja lá contra o Goianiense. Sim. Ah, ah, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tinha o Borja contra o Atlético Goianiense, voltando numa ruptura de ligamento, cinco semanas sem jogar, e vou botar no jogo e vou deixar o Diego Sousa no banco, que tá emagrecendo e que tá mostrando pra mim que quer jogar. Sabe que primeiro cruzamento o Borja deu um testáceo e quase fez, né? Ah, o quase. Por que que não fez? É bom. A bola foi ruim, por isso que ele não fez, cara. Pode ser não, tá certo. Tá. E vão voltar pro Campas. Vão voltar pro Campas. Eu não fujo de nenhuma pergunta. Agora, não vou aceitar a injustiça. Mas o Campas, o Campas, Denis, é o seguinte, foi vendido e não era, não era tu, porque não tava no Grêmio. Sim. Que o Grêmio vai contratar agora o centroavante, Borja, maravilhoso. Vija Sante, pô, que jogador, cara. Eu gosto do Vija Sante. Foi a... Não, não tá pronto pra ser o nosso articulador. Hoje não tá pronto, amanhã pode estar. Aí é que tá. Ele pode domingo entrar, ele pode entrar domingo e... Não. Ele entrou livre e leve sol. Não, eu digo no momento. No momento. Do Grêmio. É, ele tá sentindo tudo isso, gente. Ele é muito jovem. Ele é muito jovem. Ele não tem experiência de vida ainda, de Grêmio. Mas o que passar que... Não, nós vamos contratar e ele vai resolver. Quando a gente não vai resolver... Não. O Douglas Costa, a relação custo-benefício, o Grêmio não tá... Ele sabe que ele tá devendo. Ele sabe que tá devendo. Ele tá se cobrando. E ele tá sendo cobrado. E ele... Só que eu não posso, cara, eu não posso expor os jogadores do Grêmio às situações que eu convivo com eles no dia a dia. E ele recebeu uma proposta da Liga Norte-Bericana. Mas quem é que disse isso, cara? Mas de onde é que surgiu isso? Isso é que eu gostaria de saber. Aí eu vou pegar teu gancho. Vamos lá. Tem aqueles jorna que nem tu disse. A nossa classe tá virada numa M. Tá. Qualquer um é... Que bárbaro, né? Querido, os caras tão plantando de tarde pra ver se colhe de noite. Os caras fazem uma relação... O que eu sofro com isso? Os caras fazem uma relação, uma misturança, cara, de atividade. De jornalista com relações públicas, com assessor de imprensa, com... Cara, pelo amor de Deus, gente. E a ética. Tu não sabe o quanto eu sofro. E os bons costumes. Aí tu vai plantar uma notícia pra favorecer o teu amigo, porque tu acha que o teu amigo vai ser prejudicado por um terceiro, porque... Mas, gente... Para! Stop! Vamos respeitar a ética. Vamos ser transparentes. Porque não dá. Se esse mundo for assim, eu tô fora, velho. Ô, Denis, os caras largam e aquilo toma uma proporção nas mídias sociais. Eu escrevo com um site em São Paulo, que é o gol.com. Eu sei. E aí os caras vêm de São Paulo e dizem, Cristiano, tem uma informação circulante. Ontem rolou do... Do Yuri. Do Yuri no Mila. Do Yuri Alberto. Do Yuri Alberto. Eu li. Ou no Manchester. Aí a matéria abre assim. O valor oferecido não agradou a equipe tricolor. E eu assim, tricolor? Cacete. Aí eu liguei pro meu editor em São Paulo e disse, olha só. Nada contra ninguém. Mas o Inter, até onde eu sei, é vermelho e branco. Jogou de rosa e preto, mas não é tricolor. Tricolor é o Grêmio. Então, velho, não vou levar a sério. Já morremos por ali. E essas coisas incomodam quem faz trabalho sério. Mas eu concordo plenamente com o time. Mas nós estamos fechando com tudo. Mas por que a gente briga? Por que nós brigávamos? Por que nós discutimos? Porque nós temos um temperamento muito parecido, cara. Olha aqui, ó. Doa quem doer. A verdade tem que ser colocada, tia. E eu vou respeitar. Cada um tem a sua verdade. Agora eu tenho as minhas convicções. Aí vocês me falaram do Diego Souza, que tá gordinho. Mas quem é o goleador do Brasil hoje, gente? É o Diego Souza. Bota a bola na área pra ele pra ver se ele não guarda, gente. Nós não metemos uma bola pra ele contra o Tate Goianense? Uma! O Wagner Mancini disse na palestra 400 vezes. Mete a bola no Diego. Entra na área e mete a bola no Diego dentro da área, que ele vai pifar vocês. Mete a bola no Diego. Faz o facão no Diego. Por que o Wanderson não fez isso? Não entrou uma bola no Diego. Por baixo, por cima, pelo lado. Não meteram uma bola pro Diego. Por quê? Eles não quiseram. Tiveram N. Teve uma que o Jean-Pierre chutou, que bateu na panturrilha do cara, que ele tá do lado sozinho. Se dá pra ele, ele pifa, velho. Ele é matador. Tá gordo? Pode estar. Deve estar um pouquinho gordo, sim. Mas ele é forte pra caramba. Ah, isso é verdade. E outra coisa, dentro da... A torcida tá pedindo a cabeça dele aí. Injustamente, não é maneiro de ver. E não, os companheiros. Mas claro que gostam. Mas querido, querido, não é que os caras não queiram entregar. Não entregaram naquele jogo. Sim. E ele fica louco, ele puxa os calções, ele entra no vestiário e fica puto da cara. Desculpe. Não, não, tá liberado. Ele fica sentado e fica se remoendo. O cânimo é um... É um fenômeno. Eu nunca vi um bicho... Ele joga com dor, cara. Ele tá com a limitação no quadril, né? Tá bonzinho hoje, Cristiano. Ele vai ter que operar mesmo? Mas não tem dúvida. Joga sofrido, cara. Por que ele não operou ainda, Denis? Mas agora não pode parar, cara. Agora não pode parar. Agora nós temos que sangrar. Lembra que eu disse que nós íamos sangrar? Nós vamos sofrer, gente. Mas nós não vamos cair. Por tudo isso que eu tô trazendo pra vocês, eu vou convencê-los aqui. Eu vou sair do programa e vocês vão... Pô, sabe que aquele maluco tem razão, cara? Ô, Denis, eu fecho contigo porque eu te admiro. Eu aprendi nesses 23 anos torcer pelos amigos e pelas pessoas. Independente de bandeira, partido, independente de tudo. Eu torço pelos amigos. E eu quero o teu sucesso. Muito obrigado. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O Maicon saiu porque brigou? Saiu porque viu que a barca tava afundando? O que que aconteceu? Te deram o serviço do Maicon? E me disseram o seguinte, me disseram o seguinte, que o Maicon... Bom, primeiro o Maicon tem uma lesão crônica, né? Sim. E o Maicon não podia mais jogar. E ele fazia de tudo pra jogar porque ele é um cara extremamente... E sabe que isso aí é um dos motivos da nossa derrocada, né? A saída do Maicon? A saída do Maicon. Mas fazia horas que ele já não jogava. Pois é, né, cara? Mas quando ele jogava, como é que era? Melhorava. Ele entrou num jogo... Ele entrou num jogo, eu não me lembro contra quem, de noite. Eu tava na arena. Ele entrou 20 minutos. Ele botava o pé na bola. Ele é um passe de qualidade. Eu não sei qual foi o jogo. O Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou 2x0. Foi do Bahia. Foi do Bahia, de noite. Ele entrou 20 minutos. Os 20 minutos que ele entrou, mudou totalmente o panorama do jogo. Outra coisa, gente. O Grêmio passou um ano, cinco meses desse ano, sem a dupla Kahneman e Jeromel. Mas o Rodrigues e o Juan tava dando... Mas como tava dando? Claro que eles não são bons jogadores. Mas uma coisa é ser marcado pelo Kahneman e pelo Jeromel. Outra coisa é ser marcado pelo Denis e pelo Cristiano. Não menosprezando o Rodrigues nem o Juan, que são dois grandes zagueiros. Pô, nós temos que... Uma coisa é tu marcar. Vou fazer uma comparação meio esdrúxula, tá? Uma coisa é tu marcar o D'Alessandro. Outra coisa é tu marcar o Denis. Sim. Pô, o D'Alessandro era um talento, né, cara? Enjoado, nojento. Não, só o nome já impõe respeito. Kahneman e Jeromel. Isso, isso. Tu tem uma atenção redobrada. Outra coisa, a fotografia do Grêmio se mudou rapidamente e ninguém viu. E ninguém sabe o que sabe. E os jogadores, os que ficaram, foram ficando velhos, né? Foram envelhecendo. Sim, sim, sem dúvida. E nós tínhamos que ter trocado antes. Nós tínhamos que ter trocado antes. Só que vai no embalo, né, Cristiano? Vai no embalo, né? E não é no embalo. Outra coisa. O Grêmio veio de uma escola de quatro anos e meio de um treinador que tinha um estilo totalmente diferente da nossa tradição. Você teria trocado o Renato antes? Teria. Depois da Libertadores? Não, bem antes. Mas aí ele não ganhava a Libertadores, né? Não, não, só um pouquinho. O Renato ficou 17, 18 e 19. Não, não, 16 e 17. Ele ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Quando você teria trocado o Renato? Eu teria trocado o Renato no terceiro ano. Foi em 18. Em 18 eu teria trocado o Renato. Não que eu não goste da continuidade. Sim. Não que eu não goste do Renato. O jogador pro ser humano. Ele continua amando o Renato achando que o Renato é aquele ponta-direita maravilhoso. E diz o contrário pra te ver. O presidente Romildo errou a entregar a chave do vestiário e tudo mais pro Renato? Eu não vivia lá, né, cara? Mas tu sabe. Mas ele tem informações privilegiadas. Não, mas ele, mas ele, o presidente Romildo fez uma autocrítica. Ele tem uma autocrítica de toda essa situação. Ele é muito inteligente, ele é muito habilidoso. Não é à toa que ele é quem é, né? Claro. Não é à toa, né? E sabe que errou, então? Sabe. Ele errou fazer isso? Ele sabe de tudo, o Romildo. O Romildo, o presidente, sabe tudo. Se ele pudesse voltar no tempo, ele não entregava a chave do vestiário e do Renato. Mas isso, todos nós, né? Se pudéssemos voltar no tempo, não cometeríamos determinados erros, né? Tem umas coisinhas que a gente iria fazer. É, eu não ia fazer muita coisa que a gente iria fazer, né, cara? Bom... Eu contatei o Jacaré, o Marcelinho Paraíba não fui eu, né? Eu li o do Jacaré. O Marcelinho Paraíba não fui eu, né? Foi tu também? Não, não, só o Jacaré. Mas ninguém fala no Marcelinho. Mas o Jacaré, para quem não sabe, o Jacaré tinha uma disputa. O Jacaré vindo do Havaí, era ídolo do Guga, do tenista. Do Guga Kerten. E o Inter ia contratar o Jacaré. Não. O Inter contratou o Jacaré. E tu tirou do Inter? Não. Como é que foi, então? Aí o presidente... Aí o Grêmio vai jogar a decisão da Recopa. E o presidente Fábio disse para mim que eu tinha que ir para o aeroporto de manhã às seis horas para me despedir dele, que ele ia me deixar uma missão. Aí ele me disse, internacional, está contratando o Jacaré. Jacaré. Quem é o Jacaré, presidente? Acho que ele está de sacanagem comigo, pega ratão, né? O presidente era... Sim, uma águia. Era uma águia. Era, olha, um fenômeno. Trabalhar com ele era uma aula de vida todos os dias. E eu tive esse privilégio durante quatro anos. E eu... Tem episódios... Olha, nós ficaríamos aqui até às onze da noite. É um prazer. Eu te contando os episódios... A venda de determinados jogadores que nós vendemos empurrava uma bomba junto. Bah, cara, olha aqui, a arte daquele homem para negociar é um troço fora do comum. A frieza do presidente guerreiro é um troço que não existe. O desprendimento do cacalo, a facilidade de circular dentro de um vestiário, o pragmatismo do Rafael Bandeira, a seriedade, a serenidade do Adalberto Praes. Esses caras, eu aprendi com todos esses caras aí. Eu não gosto muito de citar, não, porque eu posso cometer um erro com gente que eu aprendi muito. L Dourado. Doutor L, pô, Doutor L é um homem carismático, fantástico. Eu era apaixonado pelo presidente L Dourado. Apaixonado, era o meu ídolo. Presidente, meu ídolo, quando eu era torcedor. Mas aí tu foi no aeroporto buscar... Ah, fui no aeroporto, aí ele me disse assim, tem uma missão, tem que contratar o jacaré, mas quem é o jacaré? Mas tu não conhece, jacaré. Ô, Radão, tu não conhece o jacaré. Mas claro que não, presidente. Tu contrata, porque o Internacional tá contratando. Vai atrás, vai pra Santa Catarina, marca uma reunião e eu dei sorte. Eu não sei quem é que se envolveu na negociação, se foi o cônsito do Internacional. Eu não quero cometer injustiças. Só que o vice-presidente de futebol do Internacional e o diretor de futebol do Internacional eram e são meus amigos. Quem eram os caras? O Marco Narras, que foi meu colega de faculdade. Marquinho Narras. Marquinho Narras, que é o dono da IESA. Isso. E o Larri Pinto de Faria Júnior, que era o diretor de futebol. E o Larri tinha jogado comigo no B. Filho do Larri. Filho do Larri. Não, agora tá no Brasil. Agora voltou. Tava no Old Trade Center. Quase foi. Graças a Deus que tá conosco. Moro em São Paulo, tá bem, graças a Deus. É um parceirão, um amigão. E aí tu deu... Não, aí o cara que deu o cheque, o cheque foi, bateu e voltou. E eu peguei as cópias, tirei a cópia e mandei pros caras. Olha aqui, ó. O cheque de vocês voltou, da pessoa que tinha dado. O Havaí não quis negócio e me chamou e eu topei. E aí veio o jacaré. E eu mostrei. E aí veio o jacaré. Aí eu fui ver o treino. Foi enganado. Aí o Denis contatou o jacaré. Tá bom. Fica essa marca, fica essa marca, fica essa marca. Fica olhando o jacaré treinando e aí tu... Que horror. Onde é que eu fui me meter? Isso que eu não posso contar os outros detalhes, né? Não, não, não. Mas tu vai tu... Sabe quem é que tá comigo? Serginho Vasques. Seus foram buscar o jacaré. Sabe como é que eu não sei o nome do Serginho? Serginho Vasques de Sousa. Né? Só que o velho diria, você é filho da tua mãe, do teu pai, tu não é. Ele só usava o nome de Vasques, né? Mas aí quando o Marcos Narras e o Larri Pinto viram o jacaré no Grêmio, depois... Como é que foi o depois? Ah, o depois deve ter se deitado em mim pra caramba, né? Se Juca pegou... Nós largamos essa... Não, mas aí... Escuta essa aqui. Escuta essa aqui que eu tenho que contar... Pô, vocês são... Papo tá bom, papo tá bom. Bora, mas tudo bem, segura, Denis, segura. Meu amor de Deus. Cara, amanhã de manhã eu tenho que me acordar cedo de novo, porque tem treino às nove e meia. E eu tenho que fazer minha aula antes de ir pro treino. Nós estamos fazendo uma terapia, Denis. É uma terapia. É uma terapia. Onde é que eu parei? Depois da contratação do jacaré. Aí eu tô... O presidente do Internacional, meu querido amigo falecido, Paulo Rogério Amoretti. Paulo Rogério Amoretti. Que aqui eu homenageei um grande dirigente. Um grande dirigente, saudoso Paulo Rogério Amoretti. Querido, querido, mas sanguíneo que nem eu. O careca era sanguíneo. E eu tô em Santa Catarina. E eu só uma parte. Onde eu contratei o jacaré. Ele era sanguíneo, mas a discussão terminava ali fora e zerava a conta. E zerava a conta. Exatamente isso. Mas não zerou a conta. Ele... O rec, o magro rec da Rádio Guaíba, liga pro meu celular. E eu na toca da garopa, em Jurerê, com a minha turma de amigos, com esse amigo, Eren Nascimento, com o Serginho Vasques de Souza, quase tudo em família. Alugamos um monte de cabanas. Nós com as famílias todas. Na toca da garopa eu já tinha tomado um monte de água mineral. Com gás. Com gás. E o rec me liga com o Paulo Rogério na outra lá da linha. Começou a me encher de osso. Porque tu é persona não grata no Internacional. O Amoreti. O Amoreti. Porque o que tu fizesse não se faz. Porque as nossas relações estão cortadas. E eu, porra, presidente, muito obrigado. O senhor tá me fazendo um elogio público. Sou persona não grata no Esporte Clube Internacional. Um clube dessa grandeza me serve. O senhor acabou de me consagrar. Um anônimo, o senhor acabou de consagrar um anônimo. E ele tava cuspindo fogo, Paulo Rogério. Mas logo em seguida, depois tivemos relações, eu como presidente do Grêmio em exercício. Ia nas reuniões do Clube dos Treze, porque o presidente era presidente do Clube dos Treze. Não podia exercer os dois mandatos. Presidente do Clube e presidente do Clube dos Treze. Então eu ia. Aliás, Denis Abraão, falou agora presidente do Grêmio. Presidente do Grêmio, campeão da Copa no Brasil, contra o Flamengo no Maracanã. O presidente era o doutor Luiz Carlos Pereira Silveira Maracanã. Não, mas ali ele tava licenciado. Ali ele rompeu o tendão de Aquiles, né? E o presidente era tu. Em exercício. Então já ganhou do Flamengo no Maracanã e título. Claro. Mas com aquele time que o Cacalo montou era fácil. Ali era o Evaristo de Macedo, técnico. Evaristo de Macedo, baita treinador. Que cidadão também. Gente fina. Você falou um pouco do Inter, né? O Inter pode ajudar o Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro. Você acha que vale mais pro Inter colocar o Grêmio na segunda divisão ou ir pra Libertadores, por exemplo? Eu acho que o Esporte Clube Internacional é um grande clube. E tenho muito respeito por ele. É só isso que eu tenho pra falar. E o meu foco é o Palmeiras. Quando chegar o momento, o meu jogo é dessa forma que nós no Grêmio estamos encarando o Campeonato Brasileiro. Nós temos uma decisão de campeonato mundial a cada rodada. E é dessa forma que nós vamos encarar. E é dessa forma que nós vamos nos comportar. E é dessa forma que nós vamos agir. E estamos agindo desde Grêmio e Juventude. O próximo jogo é o jogo da vida. É uma decisão mundial, do Campeonato Mundial pra nós. Que o nosso grande Campeonato Mundial é não cair pra segunda divisão. E nós não vamos cair se Deus quiser. Porque falta de trabalho não vai ser. Não vai ser esse o motivo. Nem dedicação dos jogadores. Isso eu garanto. Quem não se entregar vai bailar, gente. Não é discurso, não é balala, não é balaca, não é balela, não é nada. É verdade. O Cristiano me conhece. Eu posso perder. Agora, se faltar, se eu achar... Isso é a carta branca. Se eu achar que faltou de alguém, esse alguém vai pagar a conta. Eu não vou querer saber quem é. Se faltar empenho, dedicação, arrastar a bunda no chão, honrar a camisa, transpirar, se transformar num torcedor dentro de campo e representar a torcida dentro de campo, vai bailar. Eles sabem disso, gente. Eles querem isso, gente. Eles vão brigar por isso, eu tenho certeza. Agora, cada um dentro da sua condição. Que eu não fui eu que fiz. Ah, foram eles que fizeram, né? Não fui eu que fiz. Tu tá ali pra... Eu vou, dentro da minha possibilidade, da minha capacidade, contornar as adversidades dos problemas. Gente, pelo amor dos meus filhos... A última, só rapidinho. Mas não veio nenhuma corneta? Não, né? Não foi corneta pra quê? Tu falou tudo... Onde é que surgiu a patrola? Como é que surgiu Denis Abrão a patrola? Tu sabe o que eu não sei, cara? Cara, nós tínhamos um ambiente entre dirigentes de um troço tão bacana... Porque teve o doutor Raul Reis e o doutor Granal. Doutor Granal e o doutor... O Raul Reis de Freitas Lima é um cidadão, é um gremista da melhor qualidade. Esse cara tinha que ter sido presidente do Grêmio, tia. Mas ele não quis, né? Não quis, não quis. Ele não quis, porque tava se encaminhando pra isso. Porque o doutor Praes também não quis. Mas o Praes foi candidato várias vezes. Mas quando ele... E agora ele não quer mais também. Acho que ele não quer mais também. Eu não sei. Eu acho que ele não quer mais. Acho que não. Se ele quisesse, ele até seria... A polícia daqui um pouquinho vai... A polícia daqui um pouquinho vai começar a tocar. Não, não, mas só explica. A patrola tu não sabe, então. É aquele negócio assim, ó... Foi uma expressão que eu usava, cara, sabe? Assim, vamos passar o rodo, vamos passar a máquina. Nós tínhamos uma... Era um bando de... Aquele era um verdadeiro bando de louco, no bom sentido, né? Porque nós todos éramos sanguíneos, né? As pessoas me comparam muito com o Cacalo, que pra mim é um elogio fantástico. Eu sou fã do Cacalo. O Cacalo me ensinou muito. Eu sou fã do Cacalo. Tu sonha em ser presidente do Grêmio? Qualquer gremista sonha com isso. Eu não sei se eu vou ter condições. O Frizo lá, o cônsul do Grêmio... O cônsul do Grêmio em Bento Gonçalves. Tá mandando mensagem. É o que eu espero. Dedicação sanguínea do time. Eu também espero. Frizo, eu também espero. E vou lutar de tudo que é jeito pra acontecer isso. Grande Frizo. Pinzeta tá na escuta aqui também. Pinzeta. Mandando mensagem. Chega, gente. Um pouquinho. Vamos fazer outro programa. Vamos fazer. Já tá convidado. Eu tenho que ir embora. Vai, vai. Deixa a gente... Vamos chamar o Orotelis? Eu vou chamar o Orotelis. Vou chamar outros recados também de novos patrocinadores. Mas antes vocês vão me liberar, né? Não, vamos te liberar agora. Agora, tá. Só que a gente tem que fazer uma vinhetinha pra não ficar feio de se levantar e eu tenho que ir pra aí. Então a gente tem que rodar um vietezinho. Foi de TV. Mas antes... Na lente da verdade. Fala pro torcedor aí. Ah, esse momento eu quero. Então vai lá. Esse momento eu quero. Tá aí. Eu não tenho que pedir calma pro torcedor. Eu não tenho que pedir tranquilidade pro torcedor. Eu não tenho que... Eu só tenho que pedir que o torcedor seja torcedor do Grêmio. É discurso verdadeiro. O tom da nossa conversa já mudou lá dentro. Ele é muito mais... Eu não sei se não era, mas era. Ele tá mais comprometido o ambiente. O ambiente tá mais solto. Tá mais fácil. Tá mais feliz. Os jogadores estão se cobrando mais dentro dos treinos. Tão tentando aprimorar jogadas. Tão tentando melhorar individualmente. Tão tentando se doar mais. Isso eu noto dia a dia. Então eu não posso ter queixa de ninguém individualmente. Se eu tivesse queixa agora, eu estaria sendo injusto. Agora, tem que andar na linha. Obrigado, Denis. Denis Abrão. Eu que agradeço. Vice de futebol do... Obrigado, Denis. Enquanto a gente se despede do Denis, Cristiano, pode fazer essa despedida aí. Eu vou chamar um recado da doutora Bettina. Porque estamos fechando o mês de outubro, outubro rosa. E a gente quer trazer esse recado importante. Porque é em conjunto com a Uro Teles, também com a clínica do doutor João Pedro Teles. Esse recado da doutora Bettina. Olá. Estamos finalizando o outubro rosa 2021. E gostaríamos de passar aqui para lembrar três coisas importantes. A atividade física da mulher é uma questão importante para a prevenção do câncer de mama. Então, organizar nos próximos meses uma atividade física prazerosa. Uma caminhada, corrida, atividade em academia, pilates. Uma atividade coletiva é importante. Tentar manter o peso corporal adequado. Então, uma questão de cuidar com a dieta. E fazer a mamografia. Especificamente em população de rastreamento. Em população que não tem nenhuma queixa mamária. É importante a realização da mamografia anual a partir dos 40 anos. Que a gente possa continuar nessa campanha. E que todos os próximos meses possam ser rosas também. Obrigada. E é importante... Opa! Está aí, portanto, esse recado importante da doutora Bettina pra você nesse encerramento do mês de outubro. Outubro rosa. E é importante isso. Essa conscientização nesse momento de que esse combate ao câncer de mama... Claro que outubro é um mês, né? É assim, digamos assim, é a marca, né? Mas o combate, ele precisa acontecer sempre. Faça os exames, as consultas, porque é importantíssimo isso pra você. Então, recado da doutora Bettina. E que também você encontra lá na Uroteles. Acesse o site Uroteles, doutor João Pedro Teles. Garimpos, joalheria e ótica. Brilha na tela, garimpos pra você. Joalheria e ótica do Robson. Lá no centro de... Cinquenta anos tem a galeria Uroteles, a joalheria Uroteles, ali no calçadão de canoas. Joalheria Garimpos. O que eu falei? Joalheria Uroteles. Não, esquece. Eu misturei tudo. Joalheria e ótica Garimpos. A Uroteles é a clínica e cirurgia urológica. Mas eu misturei os dois, que são da mesma importância. Da Garimpos, está aqui. É. Na geral ou nessa aqui? Aqui, na nossa. Este óculos de sol da... Como é que é a marca? Speed? Speed. Está aqui a caixinha. Ó. Belo óculos de sol. A caixinha está aqui. E como é que nós vamos fazer? Pois é. Aí é que está. Vamos sortear esse óculos da Garimpos, joalheria e ótica. Deixa eu passar o telefone para quem está nos acompanhando aqui. Liga aí no 3472-1470 para você buscar maiores informações sobre a Garimpos, joalheria e ótica. Fiquei bem com o óculos, hein? Fala sério. É, não, não sei. É que o óculos deixa, né? Veja só, você que vai ganhar esse óculos, ele já vai ter a minha energia. Está com a minha energia. Se tiver do Denis Abraão a energia dele, olha aí, bomba. Fantástica entrevista. Muito boa, muito bom. Baita cara. Então, assim, vamos sortear esse óculos da seguinte forma. Nós temos no Instagram o arroba dos dois. No Instagram. Dos dois podcast. Então, você vai lá no dos dois podcast. A primeira mensagem que chegar no Instagram, tem como botar na tela ou não tem como colocar na tela o dos dois? Se você colocar lá, quero óculos, quero óculos da Garimpos, está levando, tá? Está levando, se você colocar ali, quero o óculos da Garimpos, tá? Ali no dos dois podcast, dos dois podcast. O primeiro recado que chegar, quero óculos da Garimpos, está levando para casa o óculos. Está acompanhando aí? Lá no dos dois podcast. Dos dois podcast. É o caminho para você receber de presente o óculos da joalheria e ótica Garimpos. Ali no centro de Canoas, no Calçadão, na Galeria São Luís. É um presente do Robson para você. Então, e é o Speed. Speed. É um óculos esportivo, é maneiro. Enfim. Speed, né? O Vitor conhece bem aqui, né? Então, lá no Instagram, no arroba dos dois podcast. O primeiro recado que chegar, a gente está dando esse óculos de presente, de brinde para você. Já falamos da Orotelis, já falamos da Garimpos, mas temos também, além, claro, da Pro Hub, que é a nossa parceira aqui, o estúdio que cuida de todo o processo, que não vai só para o ar, não. Tem o antes, tem o durante, tem o depois, tem os cortes durante a semana. Então, a galera da Pro Hub está sempre à disposição. Se você quiser, inclusive, ter o seu podcast, pode procurar aqui, que você brilha na Pro Hub. Além da Pro Hub, também temos outros parceiros, que brilham a tela, como, olha ali, Cristiano, você que gosta de carro antigo. JK Auto Center, pneu, suspensão, freios e revisão. Olha, cara, eu recomendo. Está brilhando na sua tela. Eu recomendo, porque você que é um fã de automóvel, olha aqui, já tem um chegando aí. Já tem, eu vou abrir aqui. Você que é fã de automóvel, eu recomendo, vá na JK Auto Center, pneu, suspensão, freios e revisão. E é importante agora, agora o pessoal está indo para a praia, feriadão, você revisar o seu automóvel. Por que que eu acho que o pneu, por que que eu acho não, o pneu é importante. Você mantendo o balanceamento, você mantendo o alinhamento, geometria, você economiza no pneu. Porque evita o desgaste, daqui a pouco um pneu gasta mais de um outro do que o outro lado. Você mantendo isso aí, a economia, o pneu é um item que dura quase que a vida do carro, ô Jason. Mantendo, mantendo o alinhamento. É, a troca de óleo, por que que é importante a troca de óleo? A troca de óleo é como se fosse o sangue que circula no corpo da gente. Porque se o óleo afinar, o motor vai bater. Se o sangue afina, o que acontece? Morre. Não sei. Mas o sangue fino é complicado, Manan. Não vai nessa. Não se fala que tem que tomar suco de limão. Aí é para afinar, porque está muito grosso. O óleo do motor, quando afina, o seu motor bate. Vai tentar reformar o motor hoje para ver quanto é que sai. Independente do veículo. Então você mantendo as revisões certinhas do seu carro, você está economizando. você que gosta de carro, economizando, mantendo certinho a revisão, a manutenção do seu veículo. Muito bem. JK Auto Center. JK JK Auto Center. E o freio, eu não preciso nem falar, né? O freio, se não tem freio, não para. Não, não, não. A Rubble, que é uma empresa, assim, sabe o endereço da Rubble ou não? Sertório 892. Você encontra a Rubble na Sertório. Ele tem toda essa pinta de bonzinho, eu pago de bonzão. Isso é um cafajeste, isso é um safardana. Que isso. Na Rubble, fica na Sertório 892. E qual é a barbada que eu vou dar para você agora? A barbada é o barba. O que acontece? Não, você quer arrumar o teu celular, o teu iPad, iPhone, iPod, essas coisas todas. Você arruma na Rubble, tá? O que tem de diferente na Sertório 892? Você vai ter que ir no centro, vai lá, pô, vai botar numa garagem, vai gastar R$30 de estacionamento aqui no centro de Porto Alegre, que os caras estão, né? Enlouquecidos, né? É fogo. Ah, ô pessoal de garagem. Vamos pegar leve, né? O Cristiano Silva sabe como é que é o negócio. Na Rubble, tem estacionamento, cara. Tu bota o endereço aí, Sertório 892, e você vai estacionar o carro no pátio. No pátio. Não vai precisar pagar estacionamento. Você vai estacionar o carro no pátio, vai entregar, enfim, o que você quer arrumar, o celular, troca tela, resolve problemas de outras naturezas. Na Rubble, você consegue fazer isso. E tem estacionamento. Esse é o diferencial, cara. Tem estacionamento. E eu tô sempre dando prioridade pra quem tem estacionamento. Tem a Rubble, tem estacionamento na Sertório 892 pra você arrumar o seu óculos. O óculos, o seu celular. Eu tô viajando. O óculos, o óculos, o óculos, o óculos é da Garimpos. E já tem aqui no Instagram, no dos dois, no arroba dos dois, tá? Lá no Instagram, o vencedor. Eu quero, quero o óculos da Garimpos. É o Eduardo. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Eduardo Rosa, que tá levando o óculos da Garimpos. Retira. Retira. Aqui a gente vai passar pra ele as orientações na... Muito bem. No... No... Parabéns. Hã? Vai ter que sortear outra? Vai ter que sortear outra? Ai, meu Deus. Por quê? O que houve com o Eduardo? Não é. Ai, meu pai. Tá valendo ainda. Tá valendo ainda. Daqui a pouco, então, a gente faz o anúncio. Não, mas tá aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Pra mim aqui, travou. Vê se no teu... Narrador Sorriso. Narrador Sorriso. Quero o óculos, tá aqui, ó. Então tá aí. Narrador Sorriso. Narrador Sorriso. Pra mim, não entrou pra mim, travou tudo aqui. Então, o Narrador Sorriso... Quero o óculos. Tá levando, é isso? Beleza. A gente entra em contato com ele através, então, da... Quem é o narrador? Mas ele tem... O Instagram dele tá como Narrador Sorriso. É, Narrador Sorriso. Deve ter um nome, com certeza. Ô, Narrador Sorriso. Você tá levando o óculos da Garimpos, tá? A gente vai mandar as orientações na conversa ali no chat do Instagram, tá beleza? Então, o Narrador Sorriso, o vencedor do óculos da Speedo, que é uma cortesia do Robson, lá de Canoas, lá da Galeria São Luiz, no Calçadão de Canoas, Garimpos. Joalheria e Lótica. E agora tá entrando um monte aqui. Antônio Frizo, já foi, Antônio. Ah, já foi, cara. Engraçado pra mim é que travou tudo, cara. Ainda bem que o pessoal avisou. O pessoal tá mandando mensagem, mas... Lana Sante, já foi também. Já foi, gente. Já é do Sorriso, o Narrador Sorriso. Carla Coutinho, obrigado, Carla. Obrigado, Carla. Obrigado mesmo. Doutor Antônio Augusto Maero dos Santos, valeu. Grande abraço. Loyalte Fotografia também já foi, foi pro Narrador Sorriso. E é isso aí. Então, galera, vai pro... Grace Preitas. Ari, o nome dele. É Ari, o nome do Narrador Sorriso. Mandou aí. O Ari, a gente vai entrar em contato. O Cristiano Silva tá com contato aqui. A gente vai trocar as informações da melhor forma pra você receber o seu óculos da Garimpos. Eu não vou colocar porque a minha cabeça é muito grande, é capaz de estragar o óculos. Perfeito? Mas é, o Robson mandou pra que a gente fizesse o sorteio hoje. Então, assim, pessoal, compartilha o vídeo, tá? Deixa o seu recado. Dá o seu like. Estamos também no Spotify. Você pode ouvir essa entrevista a hora que você quiser, assim como no canal no YouTube. Não tá inscrito no Dos Dois no YouTube, você tem a obrigação de fazer isso. Vai no Dos Dois no YouTube. A live vai estar, esta live vai estar à disposição, o Victor me fala aqui, no canal Semana que Vem no YouTube. Pra você acompanhar também no canal dos dois no YouTube o bate-papo que tivemos com o vice de futebol do Grêmio. Que, olha, chega com essa missão, né, Cristiano, de salvar o Grêmio do rebaixamento. Ele tá confiante de que vai conseguir. Mas é uma tarefa muito difícil. Manda um abraço pro Marcelo Cardoso. Marcelo, tá nos assistindo também. O Denis comentou sobre o lance que era a dispulsão em Fortaleza, divulgador, time local. Eu disse que sobre isso ele não... Bom, tá aí. Será que ele não tem nada a ver? Muito bem. O grande Marcelo Cardoso. Pois é. Obrigado. Marcelo Cardoso. Tá lá em Lagiado, né? No Arrador, foi o nosso colega? Sim, foi o nosso. Na Guaíba? Exato, viajei, muito viajei com o Marcelo Cardoso. Eu acho que foi uma grande entrevista, a missão é espinhosa, mas eu acho que com esse vigor que o Denis está, essa tesão que o Denis está, ele... Pode conseguir. Mas eu, olha... Eu torço que ele consiga. Como eu disse, eu torço pelas pessoas, pelo sucesso das pessoas. Independente de clube, de religião, de sexo, de qualquer coisa. Pelas pessoas amigas. E eu admiro muito o Denis. E tomara que ele consiga. É difícil. Eu vou com Palmeiras, Atlético Mineiro depois. Eu não quis dizer pro Denis que ele pode chegar na última rodada contra o Atlético Mineiro. Até rebaixado. Até rebaixado. Não vou cortar esse barato. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas tomara que consiga. Tomara que consiga. Agora, muitas coisas fortes, disse o Denis. Muitas. Como, por exemplo, o presidente reconhece que errou. Renato tinha que ter saído em 18. A questão da escalação, vai jogar a Cânima com o Jeromel e Cortes na esquerda. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras já joga. Se você está vendo depois do jogo contra o Palmeiras esta live, saiba que o Jeromel já jogou contra o Palmeiras. Questões de bastidores. Está cobrando todo mundo. Está todo mundo unido. O ambiente é outro. Enfim, eu achei muito boa a manifestação e a entrevista de Denis Abraão. E a transparente. E a transparência. Transparente. Mas esse é o Denis. Esse é o Denis que eu conheço desde 25 anos atrás. Esse é o Denis Abraão. Exatamente. Agora tem uma coisa. É complicado. E ele sabe que é difícil. E ele disse. É até dezembro. É até dezembro. Aí. Olha só. O Ari Júnior, então, foi quem levou o óculos da Garimpos, tá? Ele está participando aqui. A gente vai entrar em contato com você para entregar esse óculos. Valeu, Cristiano. É isso, né? Missão cumprida. Toda sexta-feira, no canal dos dois, no YouTube, você tem um personagem novo. Uma entrevista nova. Um conteúdo novo que a gente faz e prepara de forma especial para você. Então, toda sexta-feira, você sabe. Ao longo da semana, os cortes. E, claro, contamos muito com a participação de todos vocês. Dá like na entrevista. E compartilhe essa entrevista. Tem aqui várias opções para você compartilhar. inclusive mandando pelo WhatsApp direto. Pode fazer isso. Manda direto pelo WhatsApp para o amigo, para o vizinho, para a namorada, namorada. E fala. Enfim. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Na geral aqui também. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho